E aí pessoal, meu nome é Ernesto. Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós temos hoje algumas músicas que fazemos no passado, e que estão aí na mesma linha aí, Tranca-Fulha, e também foi sucesso depois de muita crítica. Então, vamos ver lá. E para começar, nós começamos com um beat que é feito para DJ já. E de lá, rapaz, para a Espanha, foi o remix que a música chama Monaparelli. O único som lá toca na x-discoteca, mas antes de que muita gente já tinha criticado aquilo que lá, e depois de fazer o seu sucesso, então eu não se cheguei com o museu. Volta a mão na parede, Marabona! Volta a mão na parede! Fica humilde! Onde, onde Gui vos vai? Foi, 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 foi a mão na parede. Onde, onde, onde Gui vos vai? Foi, foi, foi a mão na parede. Onde, onde, onde Gui vos vai? Foi, 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 foi a mão na parede. Onde, onde, onde Gui vos vai? E nosso próximo sonho é de Marcos Fonseca, que é dança Puxa a Carreira. Marcos Fonseca, como sabe, é um artista polêmica, tá? Muito com esse tema, tem uma tchau polêmica. Então, não vou já. Puxa a Carreira, puxa, puxa, puxa a Carreira, puxa, puxa, puxa a Carreira. Nos próximos sonhos é de Grupo Trarabo. O único sonho também fez o seu sucesso, não tá lembra? Na anos de 2011, 2012. Você toca tudo no fim do ano. Então, não fica coisa. Nos próximos sonhos também foi produzidos por DJ Chaps, que é um rapazinho dele. E nem nisso também tive show crítica. Foi, assim, mas até foi o assunto de trancafulha, um som pornográfico e tal. Mas fica com ele agora. O assunto é um som de rapaz de Santiago. O único que traz um dança que toma conta, toda a escoteca que é Junko. O único que está lá no chão da Vigerson, lá. Que foi seu sucesso, seu sucesso mesmo no chão. Novo estilo Junko! Santiago! Junko, 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 rapaz, tá? Junko, 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 rapaz, tá? Junko, 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 rapaz, tá? Junko, 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 Junko. Menesse, tá? Junko, 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 Junko. Tudo é o grampo já, seu Junko. Junko, que está manda, olha Junko, olha Junko. Junko, 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 olha Junko. Eu acho que não sou hoje um dos que os primeiros sonhos de Vavalass, que troco cadeira, um para fazer seu sucesso também. Então, checa! Ig chalk6, Junko, Junko e Junko e Junko, Rapazes, tristes no tem sempre que l.. FALF AÇOS INVITADO Álvaras Miniminha gostando da trividar A hora é que buta vai da batida Puto cudo no livro e delito Até que da delito, delito e delito Trago careira Trago careira Trago careira Trago careira É novo Trago careira De michis Trago careira Eu acho que você vai fazer uma música para o Zero Beat e para o DJ Chaps O rio é uma música que chama Poimona Chom Então o rio também é um rio que faz o seu sucesso Muita gente também curte e também muita gente também curte e muita gente critica Mas vamos lá E aí, por fim, eu não tenho aquele som que faz o maior sucesso entre todas as dicas Porque se quiser ir praia, chama o ministro, não sei o que vai ter, e até foi falar Porque concorda para esse vinhato, no fundo, não cabe para gastar a venda que eles nomearam Mas não adiantou Então nunca iria para ir mais um vídeo, não é o canal? Eu espero, meu Deus, curtei, gente, curtei, deixa like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve Fui!